Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A primavera começa hoje quinta-feira dia 22 de setembro. Às 10h04 da noite. E há quem acha, que os dias de frio estão próximos de acabar. Mas infelizmente nós estamos muito enganados. A primavera no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Pode ter muitas ondas de frio. E chance das temperaturas chegarem abaixo dos 5 graus nessa quinta e sexta-feira. Há também uma chance mínima de neve para serras gaúchas e catarinenses. O tempo seco deve predominar na estação das flores que começa hoje. Segundo os meteorologistas, as baixas temperaturas devem acompanhar os brasileiros até nos últimos dias de setembro, e em todo o mês de outubro. Mas é a partir de novembro, que as temperaturas começam gradativamente a subir. Em dezembro é que o calor deve ficar mais forte em todo o país. Estas condições são em função da influência do Laninha. Que faz com que haja o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Historicamente só tivemos neve em outubro uma única vez. Mas terão sim muitas ondas de frio até novembro. A estação mais quente do ano começa no dia 21 de dezembro, às 18h48. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.